Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No Comércio Exterior e Tributação de hoje, quero falar a respeito de PIS e COFINS. PIS e COFINS em caso de exportação. Tributa ou não tributa? Bom, PIS e COFINS na exportação, quando eu vendo para o exterior, há a isenção, há a isenção de PIS e COFINS. Então, o ICMS há a não incidência do tributo, no IPI há a imunidade do tributo e no PIS e COFINS há a isenção do tributo. E aí, o que vai acontecer? Como é que fica a nossa tributação? Digamos que eu esteja no regime não cumulativo, Então, eu separo o que é receita do mercado interno, o que é receita do mercado externo. Então, digamos que eu vendi no mercado interno R$10.000, vendi no mercado externo R$6.000, a base de cálculo do meu PIS e COFINS é R$10.000. Vou calcular aí o meu PIS não cumulativo, 1,65% sobre os R$10.000, que é a venda aqui no Brasil. Vou dizer, olha, a Receita Federal, te devo R$165, mas eu tenho crédito sobre o meu insumo de R$90,75, então eu vou pagar apenas a diferença de R$74,25. Então, eu calculo o PIS apenas sobre a Receita do Mercado Interno, de venda do Mercado Interno, compenso com o crédito que eu tenho e recolho a diferença, se for o caso. Perceba o seguinte, eu vou tomar crédito tanto dos insumos no mercado interno, quanto dos insumos do mercado externo, destinados para a venda do mercado interno, destinados à venda para o mercado externo. Qual é a alíquota desse insumo? Então, é interessante a gente pensar que os tributos incidentes sobre o consumo, IPI, CMS, PIS, COFINS, não há tributação. O produto, então, o custo para quem exporta é menor, porque a carga tributária vai ser menor, porque você não vai pagar PIS e COFINS, você não vai pagar IPI, você não vai pagar ICMS, você ainda vai ter direito a crédito, porque a gente está falando de PIS e COFINS, com tributo não cumulativo. Então, se você está no regime não cumulativo, além de essa Receita não entrar na sua base de cálculo, você ainda tem direito ao crédito de insumo que deu origem a essa Receita. Agora, aí no regime cumulativo, você tem direito a crédito? Não, não tem direito a crédito, você apenas tira da sua base de cálculo o PIS relacionado à Receita de Venda do Mercado Externo. Então, é isso que a gente precisa se atentar aí em relação à tributação, porque não há a tributação do PIS e COFINS sobre receita de exportação. Há a isenção dessa tributação. Então, a medida provisória 2.158, traço 35 de 2001, no artigo 14, parágrafo 1º, ela vem dizendo que há a isenção de PIS na exportação. E a Lei 10.637, de 2002, no artigo 5, no artigo 5º, vem tratando da não incidência aí sobre as operações de exportação. E nós temos aí também no COFINS o artigo 7 da Lei Complementar 70, de 1991, dizendo que são isentas aí as receitas oriundas da exportação de mercadoria. Então, o que vai acontecer aí? Não haverá o recolhimento de tributos a respeito da exportação, recolhimento de PIS e COFINS a respeito dessa exportação. Por que isso? Por que o custo tributário é melhor na exportação? Porque é mais interessante, porque quando eu vendo para o exterior, é dinheiro de outros países que entram no Brasil. Então, eu não tributo para que o produto brasileiro se torne competitivo no exterior, que as empresas do exterior, elas queiram adquirir esse produto da indústria brasileira. Então, eu diminuo, eu alivio a carga tributária para tornar o produto mais competitivo e para fazer com que entre mais dinheiro no Brasil. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigada aí pela atenção. Siga nas redes sociais, se inscreva no YouTube, siga lá no podcast e, tendo alguma dúvida, poste nos comentários. Quem está através do podcast, pode mandar mensagem de áudio ou perguntar através das redes sociais também. À medida do possível, nós iremos responder. Obrigada a todos e até breve.